Mais uma do Gravizila, hein? Explode, cachorro! O dia tá lindo, clima ensolarado, clima de piscina, cervejinha e churrasco Família tocada, pé inabalável, peço a meu Deus que proteja meus aliados Pois é, essa vida é muito louca, é, e eu já fui ser bem como é São vários mandadão que testam a nossa fé, mas se tiver mandado, volta de ré Ela tá na verde, pra nós se abraçar, chuma essa danada que tão doida pra sentar Uhlalá, a tecinha vem da pista pra sarrar na cara, cuida de artista, todas elas querem imitar É o pouso e do ruto, tá com a chinupite, sempre costurado com o bolso cheio de indigno Posso fazer nada, viva a vida desse jeito, arrasta pra cima que eu vou te contar o segredo Essa vida é muito louca, é, e eu já fui ser bem como é São vários mandadão que testam a nossa fé, mas se tiver mandado, volta de ré É o pouso e do ruto, tá com a chinupite, sempre costurado com o bolso cheio de indigno Posso fazer nada, viva a vida desse jeito, arrasta pra cima que eu vou te contar o segredo Passando na blitz, eles mandam encostar, fala que sou ganso, mas no carro mais nada Tô na pista, na infra, é brabo pra me pegar, passando a mil eu dou fuga até no raca Eu sei bem que essas danadas querem me dar, pode me sentar Eu sei bem que essas danadas querem me dar, pode me sentar Essa vida é muito louca, é, e eu já fui ser bem como é São vários mandadão que testam a nossa fé, mas se tiver mandado, volta de ré É o pouso e do ruto, tá com a chinupite, sempre costurado com o bolso cheio de indigno Posso fazer nada, viva a vida desse jeito, arrasta pra cima que eu vou te contar o segredo Tá vendo, 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 tá vendo Legenda Adriana Zanotto